Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, estou aqui com a Yamaha XJ6 e hoje eu vou fazer um motovlog falando sobre os novos pneus dela, tá galera? Eu vou explicar certinho se ficou mais confortável, se ficou mais macio, se ficou mais estável, enfim, acompanha esse vídeo que eu vou explicar todos os detalhes para vocês, tá? Então, bora lá, vamos acelerar, já coloquei a câmera no capacete para explicar os detalhes andando com a moto, vai ser a melhor forma de eu explicar para vocês. Lembrando, eu vou andar bem de boa, tá? Porque eu coloquei esses pneus e andei só 20 quilômetros com cada um deles, então é pouquíssima a quilometragem, pouquíssima mesmo, e está com bastante cera, eu estou sentindo que ela está insegura ainda, a moto que está complicadinho, né? Se eu entrar um pouquinho mais chutado numa curva, com certeza ela vai derrapar, ela vai sair de lado e eu não quero isso, tá? Não quero com essa moto. Então eu vou explicar certinho os detalhes para vocês, mas andando bem tranquilo com a moto, andando bem de boa, porque eu preciso tirar essa cera, preciso aproveitar já para andar com ela, pegar uma estradinha aí, e aí sim eu vou conseguir acelerar ela de verdade, tá? Para frente aí. Então vamos lá, vamos parar de enrolação, acompanha esse vídeo que vai estar top demais. Algumas dicas aí sobre a XJ6. Lembrando, os dois pneus trocados, eu gastei R$ 1.900,00, então tipo, foi mais baixo do que eu imaginava. Eu imaginava gastar mais, até que não foi tanto, né? Peguei a medida certa agora, R$ 160,00 atrás, R$ 120,00 na frente, a medida do pneu, e ficou top demais. Então, bora lá e vamos mostrar como ficou para vocês. Vou até ligar a máquina aqui, aquele ronquinho não pode faltar, né? Vocês estão ligados? E bora, vamos acelerar a máquina. Basicamente, eu coloquei dois pneus novos, deixa eu até abrir um pouco essa viseira, que ela deu uma embaçadinha. Aí ó, agora melhorou. Coloquei dois pneus novos na moto, tá galera? Da marca Michelin, isso mesmo. Antes eu tinha Pirelli, tá? Tinha dois pneus Pirelli. Confesso para vocês que é uma marca boa, mas eu tenho preferência por Michelin. Não sei por que eu tenho tanta preferência por Michelin, mas enfim, eu acho mais durável, sabe? Talvez seja uma experiência que seja só comigo, de ser mais durável Michelin, mas inicialmente dura bem mais. Eu não tive umas experiências muito boas, na verdade, com o Pirelli, né? Até porque na MT-03 eu usei Pirelli lá e não durou tanto, tá? Durou pouquíssimo, deu bastante problema o problema o Pirelli. E eu fiquei na mão com a moto. Então esse aqui é um Michelin Pilot Street. Eles são pneus uso misto, né? Ele é urbano e é estrada também, tipo, bem tranquilo. Eu tava meio de olho pra colocar aquele rosto Corsa, mas ele ia durar 4.000 km, 5.000 km no máximo na moto. Então não compensa nem um pouco. Aí eu acabei optando por esse pneu que tá agora, que é o Michelin Pilot Street. O que que eu posso dizer sobre esses pneus, galera? Eu coloquei a medida original da XJ, né? 160 atrás e 120 na frente. Tô sentindo a moto bem firme, apesar de que ela tá com roda torta. O XJ6 tá com roda torta, tá com alguns probleminhas, né? Então pode melhorar, tá? Vamos lá aceleradinha aí. Por que eu pode melhorar, galera? Por que esse pneu já tá muito macio. Eu gostei bastante. Eu achei uns pneus bem macios, sabe? Muito mais macio do que o Pirelli que eu tava. Eu tava usando o Pirelli. Gente boa! Difícil o motorista que faz isso, galera. Difícil mesmo! Esse pneu aqui é muito mais macio do que... do que o que eu tô com alegria, tá louco. Imagina, esse pneu tá com cera ainda. Não tô utilizando ele... o uso total dele, vamos dizer. Porque eu tô levando a moto mais na manha, sabe? Nas curvas. A roda tá torta, tá, galera? Tipo, a roda dianteira tá torta e a roda traseira tá um pouquinho, mas a roda dianteira eu vou precisar de se entortar urgentemente, galera. Então, realmente, tá... pode melhorar muito. Pode melhorar muito mesmo. Eu subi um pouquinho a câmera. Mas eu tô achando esses pneus muito macio. O valor deles foi... foi barato, sabe? Considerando os preços dos pneus, foi bem barato. Foi 1.900 reais os dois trocados, né? Foi pago... como que é o nome agora? Balanceamento e a montagem, tá? Balanceamento e montagem. Tudo certinho, os dois pneus, 1.900 reais. Eu achei barato porque... Hoje em dia os pneus tão muito caros, galera. Muito caros mesmo. E também tem outra dica... Que eu acho que é algo que a minha XJ tava pecando muito. Eu já peguei ela desse jeito, na verdade. Que é a questão... Do pneu. Ela tava com o pneu... Pneu medida muito grande. Ela tinha medida 180 na traseira, galera. Então, não compensa, tá? Eu falo por experiência própria. Porque eu passei pela experiência agora e o pneu fica ridículo, galera. Inicialmente, ele fica bonito, sabe? Mas... Pra uso e também depois de um tempo, ele fica muito feio. Muito feio mesmo. Vocês não têm noção, galera. O jeito que fica o pneu. Tem uma grãzinha ali vindo moendo. Eu ia querer apostar uma rachinha. Eu tô com esses pneus... Tudo com cera. Aí eu não posso... Meter muito louco, não. Tem que andar mais de boa. Esse pneuzinho tá top, galera. Caramba, é muito macio. Eu tinha os Pirelli antes. Os Pirelli não tinha nada a ver, cara. Eram muito duros. Apesar de que eles estavam com bastante tempo de uso. Tava bem... Bem feio, na verdade. Vamos entrar. Indulação, indulação pra caramba. Testando já a suspensão da XJ. Galera, até a questão de suspensão parece que ficou mais macia, sei lá. Ficou muito bom. Olha, tu vê como um pneu muda uma moto, né? Muda demais. Vocês não têm noção. Muda demais. As pessoas não têm noção nenhuma, cara. As pessoas não têm noção nenhuma, cara. Passa devagarzinho, velho, que senão peraça pra embaixo, velho. Doideira total. Peça desculpa aos pedestres. Não vou conseguir pegar perto. Achei que não ia conseguir pegar perto esse sinal, velho. Continua o nosso assunto sobre o pneu, porque eu já tô me perdendo tudo, velho. Eu espero que vocês não fiquem bravos comigo. Basicamente, então, eu vou falar o preço certinho. Eu gastei no pneu traseiro com a instalação tudo R$ 1.000. O pneu, só separado, o valor dele, R$ 899. R$ 899 o pneu. E o pneu traseiro, quer dizer, o pneu traseiro foi R$ 899. E o pneu dianteiro foi R$ 799. Isso mesmo. E daí cada um acrescentou R$ 100. R$ 100. Entre a questão de balanceamento, instalação, enfim. Então deu cerca de R$ 1.900 com tudo já instaladinho. Eu aprovei, eu achei que ficou bacana o preço, mas ficou um preço ruim. Instalei lá na Motocar. Motocar Motos. Valeu a pena. Então uma grande dica, se você usa a moto igual eu, né? Você usa metade, metade cidade, metade estrada. Vale a pena você colocar Michelin Pilot Street. Vale muito a pena. A moto fica macia, fica confortável. E eu viajei com ela agora cerca de 2.000 quilômetros. E eu sei o quanto muda você ter uma moto confortável na tua mão ou você ter uma moto que não tem conforto nenhum. Porque nesses 2.000 quilômetros que eu rodei, eu rodei com um pneu Pirelli, galera. E tava muito desconfortável. Vocês não tem noção do desconforto que tava. Cara, é complicado fazer uma viagem assim, meio a moto dando coice, dando chute. A moto picava, pulava. Cara, era um negócio doido. Então, a moto merece conforto. Você merece conforto pra pilotar. E acredito que vai durar bastantinho esses pneus. Vou compartilhar tudo com vocês, né? Como eu rodo bastante, então eu vou conseguir falar quanto que durou esse pneu. De que forma que eu uso. Eu vou mostrando e tal. Tipo, é bacana, sabe? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve muito. Deixa o like, fortalece. E no meu próximo vídeo eu vou mostrar um novo contorno de Chapecó. Isso mesmo. O novo contorno de Chapecó é contorno viário leste, alguma coisa assim. Eu vou mostrar certinho pra vocês. Eu acho que é cerca de 10 quilômetros, mais ou menos, de contorno. Então, pra quem quiser acompanhar o meu próximo vídeo, o vídeo de amanhã, sai certinho, tá? Então, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve muito. Deixa o like, fortalece. E é isso aí. Valeu. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho